E agora sim, vamos entrar em clima de esquenta do Carnaval. Essa manifestação cultural que é uma característica identitária brasileira, mas que em cada canto do país tem suas peculiaridades e histórias. Aqui no Paraná não é diferente. E com uma reportagem pra lá de especial, valorizamos esta festa popular que desperta lembranças, leva para vários cantos e espaços, uma alegria contagiante, e está presente na memória afetiva de muita gente. O Brasil não inventou o Carnaval, mas inventou o Carnaval mais famoso do mundo. Uma tradição de longa data parte do imaginário popular. Quando a gente começa a pesquisar as festas carnavalescas, a gente consegue encontrar esse tipo de manifestação até na Idade Média. No Brasil, primeiro vieram as festas mais influenciadas pelos modelos europeus, até que quando no Rio de Janeiro surge o samba urbano, esses sambistas fundam agremiações próprias, que são as escolas de samba, que hoje é um dos tipos de carnaval mais conhecidos do mundo. Que surge sob o estigma de marginalidade, mas encontra a colhida por sua proximidade com as raízes de matriz africana. Na década de 20, lá no Rio de Janeiro, a primeira escola de samba que foi criada dentro de um terreiro, porque na época do Carnaval, o sambista era chamado de marginal e sambeiro, só queria saber arruaceiro. Então, dentro dos barracões de Canomblé, as mães de santos, as baianas, acolhiam os sambistas e faziam as rosas de samba dentro dos terreiros. Porque nessa época, quando a polícia batia, eles achavam que estava tendo um culto. E com isso foram surgindo os blocos, as escolas de samba, foi tudo em torno do Canomblé. Então, na época, quem tocava a bateria de escola de samba era só o Gandhi Terreiro, porque ela tinha um fundamento para o Orixá. Tanto que na nossa bateria, o padroeiro da nossa bateria é o Orixá Oxóssi, a bateria é fundamentada para ele. E assim como outras escolas no Rio de Janeiro também tem os seus padroeiros. Então, o carnaval com religião de matriz africana, com escravidão, com os negros, ele é muito presente. Tanto que a campeã do carnaval do Rio de Janeiro, a Grande Rio, é uma escola que falou do Orixá Exu. A gente pensar que tem também no Brasil manifestações como o frevo, o axé, os blocos. Realmente, o carnaval é um tipo de manifestação cultural complexa e muito rica dentro do Brasil. Cada lugar tem o seu próprio carnaval. Tem muita gente que vem falar com a gente, vem discutir, vem debater que Curitiba não tem carnaval porque tenta fazer comparações. E antes era aquela comparação só com o Rio de Janeiro, mas depois que eu me tornei músico mesmo e fui viajar pelo Brasil, eu fui viver carnaval de Recife, eu toquei algumas vezes lá, no da Bahia, e eles são completamente diferentes. É engraçado que em Recife também tem escola de samba. Às vezes as pessoas, não, lá só tem maracatu, não, lá é só frevo, não, lá é só o linda. E também tem as escolas de samba. Então, a gente não pode querer comparar nenhum lugar para o outro. Tem blocos saindo de lugares diferentes, tendo a pororoca dos blocos, né? Vem um de um lado ou de outro e faz aquela mistura gostosa, batuque, interage. E muita identidade diferente. A gente tem bloco feminista, a gente tem marcha de drag queens, drag kings, a gente tem bloco com uma pegada mais nas brasilidades, tem os blocos daí mais com música autoral, como Garibaldi Sacis. E no ritmo dessa diversidade, se engana quem diz que Curitiba não tem carnaval. Tradição que no passado esteve ligada à comemoração espontânea entre amigos, aos bailes de salão e outra paixão nacional, o futebol. Os blocos de carnaval, todos têm a ver com o clube, as origens deles. Hoje não, as escolas já fizeram cada um a sua quadra e tudo, mas todas vieram de clubes. Então, não a gente veio do Curitiba, a Mocidade Azul veio do Água Verde, e teve a moça Tapolândia, que veio do Atlético, depois veio outra escola também do Atlético, do Paraná ao Colorado, que era o ferroviário na época. E aí o bloco, na verdade, os blocos porque eram pequenos, não tinham essa dimensão grande. Então, era um número bom de blocos, era a rua, se formava um cordão na rua, né? O carnaval começava na estação ferroviária, na Barão, subia 15, ia até a Praça Osório, e lá o bloco, os grupos faziam o retorno. Aí montavam um palanque na Boca Maldita, um palanque enorme na rua, onde era feita a apresentação que eles faziam o concurso, que escolhiam lá o melhor bloco do período. Isso durou até 67, quando a gente já começou a criar um espírito mais de carnaval mesmo, ligado ao samba, e aí a coisa começou a fluir. Nós transformamos o Agito em escola de samba, foi um começo maravilhoso, com participação de artistas. O cara deve vir assistir o carnaval, além de ser um espetáculo barato, é um espetáculo bonito nas nossas dimensões. Tem coisas surpreendentes, você diz o que faz as pessoas vibram mesmo. Hoje em dia, os grupos estão bem consolidados, como grupos de comunidade e tal. Diferente era aí o bloco, por exemplo, o Garibaldi e o Safi, que deram um tom de alegria, de energia para o povo de Curitiba, que é um povo acanhado, meio frio, que veio fervecer a alegria, além de todos os artistas que participam de teatro, de música e tudo, que participam do grupo. Hoje não tem mais salão, hoje é outra conversa, até raro. Curitiba hoje, Curitiba era um dos melhores, como eu falei, um dos melhores bailes de salão do Brasil. Vinha muita gente do Rio para cá, porque você tinha cinco dias de baile, mas era muito bom, sempre muito bom. Curitiba tem um carnaval maravilhoso, eu pude ir em todas as escolas, já fui em todos os barracões, nos locais que eles ensaiam, já saí desfilando, já é pela quarta vez, eu sou o jurado dos desfiles, é maravilhoso, você abaixa a cabeça para ver uma coisa, quando você volta, tem uma outra ala e você se surpreende com aquilo que está vindo. É óbvio que a quantidade de pessoas, o investimento, o financiamento, é muito diferente de outros lugares, mas ele é maravilhoso, é lindo, tem cada história de... Olha... Tem histórias lindas, maravilhosas, de pessoas que deram a vida dentro do carnaval, de pessoas que brigaram, que casaram, que trocaram de escola, que trocaram de profissão por conta da história do carnaval. Essa é uma cultura que, embora não tenha tanta visibilidade, ninguém pensa Curitiba carnaval, ela tem uma expressividade bastante grande. Legado, herança, paixão familiar que ultrapassa gerações. Eu sou a terceira geração de uma família apaixonada por carnaval e eu transformei esse legado, essa herança em pesquisa científica, né? Então, além de viver o carnaval desde a infância e vivenciar mesmo, eu gosto de ir para os blocos, para as rodas de samba durante o ano, conhecer as quadras das escolas de samba, eu pesquiso também. Então, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado sobre a cultura do samba e do carnaval, tenho livro publicado. Atualmente, sou jurada do Estandarte de Ouro, que é um prêmio dado aos melhores do carnaval carioca pelo jornal O Globo. Então, eu diria que o carnaval faz parte da minha essência, assim, da minha vida. Relação ligada à ancestralidade e de muita dimensão afetiva. A minha relação com o carnaval, ela é anterior ao ser batuqueiro, né? Ela é uma relação muito afetiva, uma relação de muito amor minha com a minha avó. Eu até me emociono só de falar. Minha avó, ela sempre foi uma pessoa de muita alegria. Ela é, assim, hoje, uma senhora que não aguenta mais desfilar carnaval, mas esse ano ela vai voltar para o carnaval, vai de cadeira de rodas, mas ela vai. E eu, com cinco anos, mais ou menos, fui com ela no Rancho das Flores, quando ela começou aquela relação com a Fundação de Ação Social. E, a partir dali, eu me encantei com aquela coisa. Fui desfilar com ela na avenida, era ainda, acho que, na Cândido de Abreu. E, a partir dali, eu sempre, quando ouvia falar de carnaval, eu ficava encantado. Assistia muitos dos desfiles da Escola de São Paulo e do Rio de Janeiro. E, no momento que eu comecei a frequentar, eu descobri uma nova paixão, que era o Garibaldi Sacis. Então, comecei a ser fuleão do Garibaldi Sacis. E, quando eu entrei na universidade, a gente tinha aqui uma bateria de torcida da universidade. E, ali, eu percebi que era a minha oportunidade de ter o primeiro contato com os instrumentos. E, daí, aquela coisa. Quando você se apaixona e se desliga de uma coisa, a abstinência aparece. E, foi quando eu vi a oportunidade de me aproximar do Garibaldi Sacis e me tornar, ali, batuqueiro de pré-carnaval. Já veio desde a barriga da minha mãe. O meu pai desfilava na antiga Dom Pedro II. É uma escola de samba antiga do Carnaval de Curitiba, que hoje não existe mais. E, desde pequeno, desde os meus 15 dias, eu já estava, praticamente, no meio de uma bateria de escola de samba. Meu pai, na época, tocava tamborim, virou diretor de tamborim. E minha mãe era desfilante, né? Fazia parte de uma ala. E a curiosidade é que, quando a bateria parava de tocar, eu chorava. E, quando ela começava, eu dormia. E, assim, foi ainda a minha caminhada no Carnaval. Com cinco anos de idade, eu já ficava do lado do mestre de bateria, fazendo os mesmos gestos que ele. O André Malinski, que era do Bloco, a gente tinha feito uma despedida, um ensaio de despedida, para o Itaércio, que estava indo embora para o Maranhão. Então, a nossa despedida era para o Itaércio. E fazia dois anos que a gente não se encontrava por causa da pandemia. E aí, a gente marcou o ensaio, e eu falei, gente, vai todo mundo com a camiseta do Bloco, para a gente fazer uma foto bonita com o Itaércio, a despedida. E algumas pessoas, posso ir de fantasia? Posso ir de fantasia? Eu falei, claro, cada um vai de jeito que quiser. E o Malinski, que era um exemplo de Fulhão, ele estava em todos os blocos de Curitiba, ele tocava em tudo quanto a lugar. Ele apareceu com fantasia nova, com o instrumento arrumado, e ele vivia de leque. E ele tinha comprado um leque que tinha escrito amor no leque. E aí, a gente foi para esse ensaio, que era a despedida do Itaércio. E ele tocou como nunca, dançou como nunca, cantou como nunca. E depois de noite, a gente se encontrou, a gente brincou, a gente fechou, se despediu, ele foi embora e morreu dormindo. E a despedida era para ele. E ele era o Fulhão em pessoa. Ele era de um bloco, duas horas depois, ele estava em outro bloco, e de noite ele estava em outro bloco, e no outro dia estava todo mundo arrasado, e ele estava com uma fantasia nova para ir para outro bloco. ele era um Fulhão, nota mil, e que brincava tudo, cantava tudo, e ficou de exemplo para a gente. Na semana que ele faleceu, ele mandou uma mensagem para um outro amigo nosso aqui do bloco, com a frase, bora carnavalizar para transformar o mundo. e a gente acredita muito nessa frase. Nós criamos um ritual de dia 15 de novembro, a gente abriu o pré-carnaval de Curitiba, que foi o dia que um amigo nosso fez a passagem, ele era um grande batuqueiro, e ele, em 2021, ele acabou falecendo, e fazia parte também do Garibaldi Sacis, e como uma forma de homenagear ele, ele sempre falou que quando ele partisse, ele queria que a gente tocasse para ele, a gente decidiu que nesse dia a gente abre o carnaval aqui em Curitiba. Então, é uma coisa de muitos amigos, e uma relação de manter o André Malinski presente nesse rolê que é o pré-carnaval. Então, é uma relação assim, o carnaval de Curitiba, ele tem uma relação de manter uma identidade curitibana, a gente fala da polaca, fala do Largo da Ordem, a gente tem muita coisa autoral, mas também é uma coisa de criar uma ocupação do espaço curitibano de uma forma diferente, daquela gentrificação, né? A gente ocupar a rua com... sem coisa de pagar, a gente colocar as pessoas que não têm condição de ir para uma festa carnavalesca, que é muito famosa, as festas fechadas aqui em clubes, a gente coloca essa alegria na rua para todo mundo participar. Para mim, é mais do que o carnaval, são as festas populares e estar na rua, estar na praça, estar para o lado de fora da casa. É muito gostoso a gente ter um jantar de Natal, um aniversário em família com as pessoas que a gente tem próximo da gente. Mas, mais do que isso, a gente poder extravasar as paredes, os portões, estar na rua, estar na praça. Tem muita gente que liga o carnaval somente a dois, três dias, ou só a avenida, ou só um desfile específico. Para mim, o carnaval é seis meses antes, é dez meses antes. O carnaval está na alma de cada um, né? Você, um dia experimentar, desfilar numa escola de samba aqui, a emoção que você vai sentir desfilando nessa escola de samba aqui, pequenininho, pequenininho, é a mesma que você vai sentir desfilando na Marquês de Sapucaí, com aquela multidão, e sem interminável de gênero. Para cada um, emoção com múltiplos significados. Eu gosto, é uma coisa que, é a minha vida, é a minha paixão, porque eu nasci com isso, né? O carnaval já está na minha veia, assim, né? Já está na minha essência desde que eu nasci. Então, assim, para mim, é um trabalho muito satisfatório. A gente se envolve mesmo de corpo e alma, né? E, quando a escola passa na avenida, muita gente não contém emoção, é choro, é desabafo, assim, de alegria, de botar uma escola na rua. A dificuldade que é de botar uma escola de samba na rua. O carnaval, ele fala muito sobre sonhar, né? A gente vai para a rua, a gente se veste com fantasias, desde que são caricaturas, até mesmo desejando uma alegria que, às vezes, não está no nosso dia a dia. Então, é muito mais uma permissão de sonhar, né? Eu acho que esse é o significado de carnaval. Eu casei em cima do interior elétrico, na frente de 30 mil pessoas. A gente parou o nosso bloco, eu pedi, né? Combinei com o bloco, a bateria abriu no meio, teve marcha nupcial, e eu e minha mulher, a gente casou em cima do interior elétrico. Eu vivo o carnaval o ano inteiro. Essa camiseta que eu brinco, que está colocando, né, que o meu coração não bate, ele samba, na verdade, ele também não samba. Eu descobri na pandemia que eu tenho um flutter, que ele treme, o meu coração treme. E eu digo muito que ele treme muito mais no carnaval, né? O carnaval faz parte da minha história desde sempre. As pessoas mesmo falam, Marquinhos, quando você fala de carnaval, teu olho brilha. Assim, ele brilha mesmo, porque é uma essência que já vem comigo, né? Então, eu, assim, eu defendo o carnaval, eu brigo pelo carnaval. Às vezes, quando alguém fala alguma coisa, eu fico bem, assim, tipo, é como se fosse falar de futebol. Não, não fala, porque, cara, é a paixão de muita gente. A escola de samba é uma família. Então, é uma coisa muito, assim, é inexplicável. Se for para falar de sentimento, ela é inexplicável. É um amor, assim, que não tem explicação. E aí